A tristeza nunca é convidada pelas pessoas, mas é um dos instrumentos mais eficientes da natureza para condicionar os seres humanos a se tornarem humildes e cooperativos nos relacionamentos. Quando uma pessoa que conheceu grande tristeza fica tentada a criticar ou condenar aqueles com quem não pode concordar ou aqueles que podem tê-la ofendido, muitas vezes reverte a regra geral em tais circunstâncias e, em vez de condenar, diz Deus tem a piedade de nós. Quando encontramos esse tipo de pessoa, intuitivamente reconhecemos que estamos na presença da realeza. A tristeza é o remédio para a alma, sem o qual esta nunca seria reconhecida por muitos. Sem a influência fermentadora da tristeza, o homem ainda estaria no mesmo grupo dos animais, no plano inferior da inteligência. A tristeza rompe as barreiras que situam-se entre o homem físico e as suas potencialidades espirituais. A tristeza quebra velhos hábitos e os substitui por novos e melhores hábitos. Fato que sugere que a tristeza é um instrumento da natureza, com a qual ela evita que o homem fique escravizado pela complacência e a autossatisfação. Devido a minha primeira e única grande tristeza, descobri o caminho para a minha alma, o que me deu uma liberdade que nunca teria conhecido sem essa experiência. A tristeza está intimamente relacionada à emoção do amor, a maior de todas as emoções. E em momentos de desastre, a tristeza reúne as pessoas em espírito de amizade e influencia o homem a reconhecer as bênçãos de tornar-se guardião do seu irmão. A tristeza abranda a pobreza e embeleza as riquezas. As riquezas reveladas apenas pela tristeza são tão grandes e tão variadas que é possível fazer um inventário delas. A capacidade para a tristeza em si é evidência de profundas qualidades espirituais. A tristeza força o homem a fazer um inventário introspectivo de si mesmo e, com isso, pode descobrir a cura para todos os seus males e decepções. A tristeza apresenta os benefícios da meditação e do silêncio, durante os quais forças invisíveis podem trazer auxílio e conforto suficientes para as necessidades de determinado momento ou experiência. Quando um homem cai em si e descobre os estupendos poderes ao seu dispor, a revelação geralmente deve-se a uma pessoa amada, fracasso nos negócios ou alguma aflição física fora do seu controle. Existem certos aprimoramentos do corpo e da mente que a natureza parece propiciar apenas pelo instrumento da tristeza, tais como a eliminação do egoísmo, arrogância, vaidade e soberba. A tristeza, como o fracasso, pode ser uma bênção ou uma maldição, de acordo com a reação. Se a aceita como uma força disciplinadora necessária, sem ressentimento, pode se tornar uma grande bênção. Se se causa ressentimento e a pessoa não vê benefícios crescendo dela, pode então tornar-se uma maldição. A escolha está inteiramente na mente do indivíduo. A tristeza é benéfica apenas quando experimentada com um sentimento de simpatia pelos outros ou quando aceita como um meio de disciplina bem-vindo. Nunca se fica em contato mais próximo com a inteligência infinita do que em momentos de profunda tristeza. É nos momentos de tristeza que a oração é mais eficiente e, com frequência, a oração traz resultados positivos instantaneamente. A frustração provocada por amor não correspondido muitas vezes leva a um momento de virada na vida, em que a tristeza faz sua aparição e atua como guia para grandes realizações ou empecilho que pode levar à destruição total de acordo com a atitude que o indivíduo adota em relação a ela. Aqui mais uma vez, a escolha é inteiramente do indivíduo. Nem mesmo o Criador revogará o privilégio do homem de controlar a própria mente e direcioná-la para quaisquer finalidades escolhidas. Nenhum outro poder pode cancelar esse privilégio, exceto com o consentimento da própria pessoa. A tristeza pode tornar-se um poder tremendo para o bem quando transmutada em algum tipo de ação construtiva ou reforma pessoal. Em momentos de tristeza as pessoas lançam fora todos os artifícios de pretensão e se revelam como são. Pois a tristeza é a hora da franca confissão tanto do humilde quanto do orgulhoso. Sem a emoção da tristeza, o homem seria um animal tão feroz quanto um tigre, mais selvagem e infinitamente mais perigoso devido à sua inteligência superior. Ao erguer o homem ao plano da inteligência mais elevado, o Criador sabiamente refinou essa inteligência com capacidade para a tristeza, a fim de garantir ao indivíduo moderação no uso de sua superioridade. Um homem sem capacidade para a tristeza é a coisa mais próxima do diabo encarnado. Aprenda o pleno significado do que estou tentando transmitir aqui. Se fiz meu trabalho como esperava, ele apresentará ao leitor uma fonte de poder com que todas as circunstâncias desagradáveis podem ser transformadas em serviço útil. Se você possui grande capacidade para a tristeza, também possui uma grande capacidade potencial para o gênio, desde que se relacione com a tristeza como uma fonte bem-vinda de disciplina. Cada tristeza traz consigo a semente de uma alegria equivalente. Procure a semente, germine-a e colha o benefício da alegria. Quando conseguir fazer isso, você não mais se permitirá ser incomodado por coisa tão trivial. Em vez de se consolar quando deparar com a tristeza, olhe em volta até encontrar alguém com uma tristeza maior que a sua e ajude-o a dominá-la. E eis que sua própria tristeza terá sido transmutada em remédio para o corpo e a alma. O tipo de remédio com que você pode curar muitos outros tipos de experiências desagradáveis. De acordo com a ciência espiritual, a atitude mental é tudo. Faz sentido vencer o calor extremo usando o ar artificialmente resfriado e vencer o frio extremo com o calor artificialmente produzido? Contudo, enquanto você tenta vencer os desconfortos externos, treine sua mente para permanecer neutra em qualquer situação. A mente é como um mata-borrão que absorve rapidamente a cor de qualquer tinta e a maioria absorve a cor do ambiente em que vive. Mas não há desculpa para a mente ser derrotada pelas circunstâncias externas. Se sua atitude mental muda constantemente sob a pressão dos testes, você está perdendo a batalha da vida. É o que acontece se alguém que goza de boa saúde física e mental sai para o mundo para ganhar a vida e, ao encontrar obstáculos, entrega-se imediatamente ao fracasso. Você só é um fracasso quando aceita o fracasso. Não é fracassado alguém cuja doença o torna deficiente, nem aquele que continua tentando apesar das repetidas derrotas. O verdadeiro fracassado é aquele que é preguiçoso física e mentalmente. A pessoa que se recusa a pensar, a raciocinar, a discernir, a usar a sua vontade ou energia criativa, já está morta. Aprenda a usar a psicologia da vitória. Algumas pessoas aconselham a nunca falar em fracasso. Mas isso não basta. Primeiro, analise as causas do seu fracasso. Beneficie-se da experiência. E depois não pense mais nisso. Mesmo falhando muitas vezes, a pessoa que continua tentando e que permanece interiormente imbatível é verdadeiramente vitoriosa. Não importa que o mundo a considere um fracasso. Se a pessoa não se entregou mentalmente, não está derrotada. Você está sempre se comparando aos outros. Se vê alguém mais alerta e mais bem sucedido do que você, sente-se mal. Esse é um paradoxo da natureza humana. Não lamente a sua sorte. No minuto em que você, invejosamente, compara o que tem com o que o outro tem, derrota-se a si mesmo. Se soubesse como é a mente das pessoas, não teria vontade de ser ninguém a não ser você mesmo. Não devemos invejar ninguém. Deixemos que os outros nos invejem. O que nós somos, ninguém mais é. Orgulhe-se do que possui e de quem você é. Ninguém mais tem uma personalidade como a sua. Ninguém tem um rosto como o seu. Ninguém tem uma alma como a sua. Você é uma criação única e deveria ter muito orgulho disso. Dizer que o mal não existe é ser irrealista. Não se pode escapar do mal apenas por ignorá-lo. E o que é o mal? É tudo que obstrui a realização. Bem e mal, positivo e negativo, ambos existem no mundo. Ao tentar manter uma consciência positiva, muitas pessoas acabam tendo um medo irracional dos pensamentos negativos. É inútil negar que os pensamentos negativos existem. Mas também não se deve temê-los. Use o discernimento para analisá-los e então descarte-os. Depois que o veneno de um pensamento negativo toma conta do ego, é muito difícil livrar-se dele. Assim, se você esteve doente por um mês, a tendência é achar que vai ficar doente para sempre. Mas como pode aquele mês da doença conseguir suplantar muitos anos de boa saúde que você teve? Esse tipo de raciocínio é injusto para com a mente. Os grandes metafísicos sondam a consciência da alma. E com o poder divino que ela possui, removem todos os traços de malignidade de sua vida. Aprenda a analisar-se, examinando tanto os seus aspectos negativos, quanto os positivos. Como você chegou a ser quem é? Quais os seus traços bons e maus? Depois comece o trabalho de destruir os grãos estragados. Remova as ervas daninhas das características ruins de sua alma. E plante mais sementes de qualidades espirituais a fim de aumentar a sua boa colheita. À medida que reconhece as suas fraquezas e as remove cientificamente, você fica mais forte. Portanto, não se deixe desanimar pelos pontos fracos que possui. Seja capaz de ajudar a si mesmo pela autoanálise construtiva. As pessoas que não exercem a capacidade de discernimento são cegas. A sabedoria original da alma está eclipsada pela ignorância. É por isso que sofrem. Pratique a introspecção todas as noites e mantenha um diário mental. De vez em quando, durante o dia, fique quieto por um momento e analise o que está fazendo e pensando. Quem não faz autoanálise não muda. Não fica melhor, nem pior. Fique estagnado. É um estado perigoso de existência. Você fica estagnado quando permite que as circunstâncias anulem sua capacidade de discernir. Quando fizer uma autoanálise todas as noites, observe se você está estagnado. Você não veio ao mundo para se perder nele, e sim para encontrar seu verdadeiro eu. O pior pecado é esquecer ou adiar o seu maior dever. Vencer o eu interior e recuperar o seu verdadeiro lugar no mundo. O pior pecado é o seu verdadeiro lugar no mundo. Olha aí, vamos lá. E vamos lá. Onde está ficando sem estrangeiro.